Fala galera, bem vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Assassin's Creed Odyssey e aqui quem está falando é o Ronaldo Gente, eu descobri aqui o tesouro da nação Eu estou aqui perto do Forte Milicides, como viu aí no último vídeo E aqui a gente tem Vamos dar uma olhada aqui Porque eu quero O tesouro da nação por ali Cara, isso aqui é muito comprido Estrutura muito grande E aí E aí E aí E aí Tem algum lugar aqui de... Será que eu consigo destruir? E aí E aí E aí E aí É porque esse Forte aqui, cara, ele é muito... Muito... Muito espalhado E aí 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 Nossa, o cara, o cara vem exatamente para cima de mim Se não fosse aquele dali Não, 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 não O cara, 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 o cara Vamos lá. O leão é burro? Eu acho que é, né? Eu acho que é, né? Tá, o leão tá perdido ali. E... Eu acho que é, né? Eu vou matar você! Não! Eu vou matar você! 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 Este fort tem visto melhores dias. Eles deveriam gastar algum do seu dinheiro no Upkeep. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E eu fiz Lombança, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai levar um tempão aqui. Dá pra fazer. O problema é que o arco que eu tô... I should watch my step around here. A gente vai levar um tempão. A gente vai levar um tempão aqui. 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 Vamos lá mais, vamos ver mais a sequência Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Era porque esse aqui é muito espalhado. Nossa, eu tenho praia do cara assim. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Tá, eu tenho que achar o tesouro da nação. Vamos pegar o tesouro da nação. Agora eu tenho que achar o tesouro da nação. Vamos pegar o tesouro da nação. É mais fácil A gente É mais fácil É mais fácil Pronto, vamos lá Tem mais ninguém cá em cima não Gente, eu vou deixar só um... Os mais chatos aqui pra matar por último São os mais demorados E aí 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 O que é isso? Tá faltando quem aqui? Vamos ver aqui quem que eu matei. Matei o polimarco, matei um dos capitões. Queimei. Dois dos três suplementos aqui. Três dos cinco. Tão, tá faltando aqueles dois. Tá faltando tudo ali. Vamos ver se ele está aqui. 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 Três soldados. Vamos ver se ele está aqui. Vamos ver se ele está aqui. Vamos ver se ele está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa! Acertamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.